Salve tricolores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Futebol SPFC. Vou te deixar bem informado de tudo o que está acontecendo nos bastidores do nosso tricolor. Vamos falar de uma bomba, o fim de uma novela. São Paulo desiste Douglas Costa. Vamos falar aí também que o São Paulo irá lançar um banco digital. O São Paulo agora tem um único álbum, Soteuro. Júlio Casares atualiza sobre investidor e muito mais. Então já convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho e deixar aquele like marroto. O que fortalece demais o canal e não custa nada a você. E se você se inscrever e comentar, automaticamente estará concorrendo a essa linda camisa que vou sortear. Assim que o canal atingir mil inscritos. E olha que faltam poucos, menos de 50 para eu sortear essa camisa para você. Então se inscreve aí para concorrer. E agora sem mais enrolações, solta a intro. Fica comigo até o final porque aqui você já sabe que eu só trago notícia importante. E aqui eu não enrolo. Eu vou com a notícia já na hora. E já vou começar com a bomba aí do dia que é o São Paulo desistindo Douglas Costa. Esse mercado da bola do São Paulo, que todos os dias nos traz uma novidade. Como você sabe, o Douglas Costa já estava com a proposta do São Paulo em mãos. Como venho falando aqui todos os vídeos. Segundo o blog do São Paulo, o Douglas Costa teria uma reunião com a diretoria do São Paulo semana que vem. E dependendo do sim do jogador, o São Paulo se reuniria com o staff do jogador para definir o contrato. Lembra que eu postei no vídeo de ontem que ele jogou inclusive futebol aí na praia com o Rafinha? E que o Rafinha vinha aí sendo um intermediário dessa negociação? Pois é. Segundo a informação que vazou, ele confidenciou ao Rafinha que ele quer sair do Grêmio. E isso trouxe alguma esperança aí para a diretoria e também para a torcida. Mas nesta quinta-feira veio à tona que o Douglas Costa marcou uma festa de casamento para o dia 9. Sem o conhecimento do Grêmio e um dia antes da reapresentação do elenco do São Paulo para iniciar a pré-temporada. E já aí na tardezinha dessa quinta, começo da noite, o André Hernan veio e soltou a bomba. O São Paulo não vai mais contratar Douglas Costa. O São Paulo desistiu de Douglas Costa. O São Paulo se retirou das negociações com o jogador. Os motivos que foram revelados ali para a desistência do São Paulo foi que, primeiro, que ele demorou muito para responder a proposta. E isso, de fato, foi confirmado porque o São Paulo soltou uma nota onde disse que os prazos estabelecidos para a negociação se encerraram nessa quinta-feira. Foi o que o São Paulo disse em nota. E a segunda informação é que foi devido ao extracanto do jogador ser tumultuado. Porque ele já havia tumultuado com o Grêmio quando tinha uma festa de casamento marcada para o dia da última partida do Grêmio no Brasileirão. E agora ele voltou a marcar essa festa de casamento um dia antes da pré-temporada do São Paulo e sem o conhecimento do Grêmio. Então isso aí meio que desanimou a diretoria. Mas, principalmente, pela falta de interesse do jogador em responder a proposta dentro daquele tempo estipulado pelo São Paulo. Eu queria que você colocasse aí nos comentários. Você aprovou a desistência do São Paulo por Douglas Costa? Que o Douglas Costa é um grande jogador, é um grande atleta, isso não podemos negar. Mas o São Paulo fez com ele o mesmo que o Ceará fez com o Pablo. Ofereceu a proposta, demorou muito e não respondeu é porque tem um desinteresse. Não tem um interesse de jogar no clube. Então isso aí pesou e o São Paulo se retirou, ao meu ver, de forma inteligente. O São Paulo é tri-mundial, tri da Libertadores e não pode se ajoelhar para jogador nenhum. Mas já coloca nos comentários a sua opinião sobre esse assunto para concorrer à camisa que eu vou sortear para vocês. E segundo o André Hernan, com o Douglas Costa fora dos planos do São Paulo, a diretoria do São Paulo vai partir com tudo para trazer Soteuro. Agora Soteuro é o foco do São Paulo para reforçar o time para 2022. O São Paulo aí aguarda uma resposta muito breve do Toronto em relação à situação do Soteuro. Lembrando que o São Paulo já ofereceu também aí a proposta ao Toronto pelo Soteuro. Vamos aguardar mais essa novela. Uma se encerrou o Douglas Costa, mas a do Soteuro ainda continua e vamos esperar para ver qual será o desfecho. Se será feliz para o São Paulo ou não. Você quer Soteuro no São Paulo? Já coloca nos comentários a sua opinião. Rapaziada, e vou te atualizar aqui um pouquinho mais sobre o investidor. Como já falei em vídeos anteriores, Júlio Cazares tem uma reunião agendada aí para se encontrar com um grupo de investidores franceses que tem negócios ligados com o mundo árabe. E ele confidenciou algumas coisas ao Jorge Nicola. O Júlio Cazares confidenciou então ao Jorge Nicola que a sua agenda de compromissos com o São Paulo e a agenda do investidor que está disposto a botar dinheiro no clube ainda não casaram, além do avanço da variante do Covid a Ômicron. Com todos esses impasses, a reunião ainda não tem uma data marcada, mas que deve ser aí agendada nos próximos dias. É o São Paulo buscando aí investidor para injetar dinheiro no clube, para viabilizar o São Paulo a comprar atletas de alto nível e também melhorias na infraestrutura. Lembrando que o São Paulo busca aí negociar os name rights do Morumbi. É a diretoria do São Paulo se mexendo para buscar e-mails de conseguir reerguer o São Paulo. Vamos ver como essas histórias vão se desenrolar. Rapaziada, agora vamos falar que o São Paulo vai lançar o seu próprio banco digital. É, meu querido, após o São Paulo anunciar que irá lançar a sua própria plataforma de streaming, agora o São Paulo planeja lançar o seu próprio banco digital. A marca SPFC Bank, inclusive, já foi até registrado em dezembro. O SPFC Bank será um serviço bancário e também financeiro. O banco será uma parceria entre São Paulo e o LogBank, que é uma empresa de pagamentos eletrônicos. Lembrando que esse acordo com a LogBank foi aprovado naquela reunião do Conselho Deliberativo lá em 17 de novembro. Pelo contrato, fica estabelecido que todas as receitas serão divididas entre São Paulo e o LogBank. E você vai aderir à ideia do Banco Digital do São Paulo? Você aprovou a ideia? Eu particularmente gostei e vou aderir. Como torcedor, nós temos que apoiar as ideias que o clube tem, principalmente quando são para erguer financeiramente o clube. É mais uma fonte de renda importante, uma previsão aí de milhões de reais entrando nos cofres do São Paulo. Então isso é muito importante para recuperar o clube nesse momento financeiro complicado de que o São Paulo tem vivido. Toda fonte de renda é importante. E cabe a nós, como torcedores, apoiar, abraçar as ideias. Vale lembrar que com aquela parceria do Banco Inter com o São Paulo, o Banco Inter não era nada. Mas quando passou a estampar a sua marca na camisa do São Paulo com o patrocínio Master, o Banco Inter explodiu. E hoje é um dos maiores bancos digitais do Brasil. E por que o SPFC Bank também não pode explodir? Basta eu e você apoiar, abrir as contas, adquirir os produtos aí da marca e isso vai ajudar aí o São Paulo a alavancar financeiramente. Essa é a minha opinião. Mas eu queria que você colocasse aí nos comentários a sua opinião sobre o SPFC Bank. Rapaziada, e vamos falar aqui sobre o Patrick, reforço do São Paulo. Segundo o GE, o contrato do Patrick está sendo confeccionado e o São Paulo quer anunciar o Patrick de forma oficial nas próximas horas. Surgiu aí até alguns boatos nas redes sociais de que o São Paulo estaria tomando aí um chapéu do Fluminense pelo Patrick. Mas essa informação foi desmentida por uma pessoa, inclusive, que está tratando do contrato do Patrick. Falou que essa chance de chapéu do Fluminense não existe e que já está tudo acertado entre jogador e clube. Basta apenas agora fazer os exames e assinar. E a previsão é que esse contrato seja assinado muito breve, porque o São Paulo quer que o Patrick já se apresente junto com o elenco, agora no dia 10, para iniciar a pré-temporada, para aí se preparar para o Paulistão, que tem início para o dia 26 de janeiro. Você tem gostado da movimentação do São Paulo no mercado? Já coloca nos comentários a sua opinião. Muito bem, galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, quero agradecer você por acompanhar o canal até aqui. Vocês que estão se inscrevendo no canal vão concorrer à camisa. Faltam menos de 50 inscritos para eu sortear. Então vai, se inscreve aí para ajudar e também concorrer à camisa. Muito obrigado, forte abraço. Deus abençoe o seu dia. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre. É nóis!